Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Caso essa seja a sua primeira vez, caso você tenha caído de paraquedas Seja muito bem-vindo ao Dream Squad Você já desce no vídeo e se inscreve no canal Pra fazer parte dessa família, fazer parte do Dream Squad E você que já faz parte do Dream Squad É a sua obrigação deixar o like nesse vídeo Então se você já é inscrito, a sua obrigação é deixar o like Pra indicar pra mais pessoas poderem assistir Porque o YouTube funciona assim Você deixa o like, ele entende que você gostou E ele indica pra outras pessoas Então deixa o like no vídeo agora E ativa as notificações se você ainda não ativou E vamos pro vídeo Isso aqui é algo que vocês me perguntam muito O vídeo de hoje vocês já viram o título, já viram a thumb Sabem sobre o que é E é algo que vocês sempre me perguntam E eu vou explicar melhor agora Há mais ou menos dois anos atrás eu fiz um vídeo como Acordar às cinco da manhã mudou a minha vida Esse daqui é o vídeo Ele tá no YouTube ainda, você pode assistir Ele tem mais de 300 mil visualizações Muitas pessoas assistiram esse vídeo Adaptaram esse estilo de vida De acordar às cinco da manhã E eu continuei depois desse vídeo Alguns meses fazendo isso De acordar às cinco da manhã Só que começou a ter alguns imprevistos Começou a mudar um pouco a minha rotina Comecei a ter compromissos durante a noite E aí infelizmente eu acabei parando de acordar às cinco da manhã Só que há um mês atrás Exatamente um mês E talvez um mês e uma semana atrás Eu voltei a acordar às cinco da manhã Eu junto com a minha namorada A gente acorda às cinco da manhã E a gente segue uma rotina de manhã Pra gente poder fazer algumas coisas Que não dá tempo de fazer durante o dia E você vai ver o que é nesse vídeo Eu vou te mostrar já já Só queria te trazer esse entendimento Do porquê que eu voltei a acordar às cinco da manhã Então eu vou mostrar pra vocês Tá bom, agora que você já entendeu um pouco Sobre tudo que eu expliquei no futuro É que eu não sei o que eu expliquei Porque eu não tô no futuro ainda Mas eu tenho certeza que o Lorenzo do futuro Explicou direitinho O que que ele tinha que explicar São dez e cinquenta e quatro da noite Normalmente não é esse o horário que eu durmo O meu celular ele tá configurado pra entrar nesse modo De dormir às dez e meia Dez horas Entre dez horas, dez e meia É o horário que ele entra nesse modo pra dormir Porque é o horário que eu, Lorenzo Preciso de sono Eu durmo entre sete horas Sete horas e meia Mais ou menos É o tempo que eu preciso de sono Quero mostrar pra vocês agora o que que eu faço de noite O que que, Lorenzo Tá bom Você acorda às cinco da manhã Mas É só acordar e pronto Só isso? Não Não é só isso Então eu vou mostrar pra vocês O que que eu faço na noite anterior Pra preparar Pra eu conseguir acordar Às cinco da manhã A primeira regra Que você precisa entender Sobre acordar às cinco da manhã É que você não vai querer acordar às cinco da manhã O seu corpo Ele não vai querer acordar às cinco da manhã Então você tem que deixar tudo preparado Pra quando você acordar As coisas estiverem filé Já tá tudo certo Você acorda Já tá tudo pronto Pra você poder levantar E começar o dia Porque senão você não vai começar Essa é a primeira regra Então como eu sei que eu vou ter preguiça de fazer o café Eu já pego isso aqui ó Já vamos botar água Vamos botar água aqui dentro E vamos deixar com a água pronta já Pra amanhã eu só ligar o fogão E esquentar Os meus cafés já estão aqui prontos Amanhã eu mostro pra vocês certinho Mas a água já tá de boa O café tá ali E aqui eu já deixo preparado Ó o Pedro ali Manda um salve A gente tá agora né Ele dorme mais tarde né Eu durmo umas duas da manhã Duas da manhã? É mano É porque eu fico mexendo no telefone E esse tipo O meu telefone não tem esse negócio Que você tem E aí esse tipo Eu fico mexendo no telefone E parece que é tipo Uma e meia da manhã No Instagram No Twitter Eu fico muito no Youtube Eu gosto muito de ver vídeo Vendo vídeo do Lourenço né Do Lourenço Então eu já deixo as coisas aqui preparadas É meu computador tá aqui O livro E a Bíblia É Eu vou mostrar pra vocês exatamente O que eu faço amanhã Às 5 horas Mas As coisas estão preparadas aqui já E eu vou pegar Uma água E já subir pro quarto Boa noite Tamo junto E finalizando a primeira regra Deixe a sua roupa preparada também Então eu já vou deixar um casaco Porque 5 da manhã Normalmente faz um friozinho E eu já vou dormir com O short Que eu vou usar amanhã cedo A segunda regra É você deixar o seu celular Pra despertar Bem longe Da sua cama Então eu durmo lá em cima O celular vai tocar aqui Eu sou obrigado a descer Pra poder tirar o despertador E isso já me dá uma vantagem imensa Porque se o seu celular Ele tá exatamente do seu lado Na hora que você dorme Se você dorme com ele do seu lado Você dorme com ele Sei lá Do lado da sua cabeça Na cabeceira Sei lá Se o seu celular tá num lugar Que você alcança com a mão Bem Não vai demorar nem 3 segundos Pra você ouvir o despertador Apertar E voltar a dormir Então põe o seu celular Literalmente num lugar longe Pra você poder ter que descer Da sua cama Andar até o celular E clicar pra ele parar de tocar Só que não basta essas duas regras Tem mais uma terceira Que ela é a principal de todas Sem ela eu acho que você não aguenta Você precisa ter um copo de água Do lado do seu despertador Porque na hora que você aperta o despertador Você toma um copo de água E já vai pro banheiro Escovar o seu dente E jogar uma água Nos olhos Uma água no rosto Por que Lorenzo? Porque a água ativa o seu corpo Quando você toma Um pouquinho Uns 3, 4 goles Da garrafa aqui de água A sua O seu corpo Ele já começa a funcionar A água ela ativa Ela acorda o seu corpo Então quando você toma a água Assim que você aperta o despertador Sem pensar duas vezes Já deixa ela aberta Mano Esse aqui já deixa aberto já Ou deixa um copo de água Do seu lado Você toma 3 goles Seu corpo acorda Você já vai pro banheiro Escova o dente E tá pronto Pra descer Pra tomar o café Então agora tá na hora De eu dormir São exatamente 11 e 8 Então Isso é na minha hora De dormir Um beijo pra vocês E eu te vejo amanhã Às 5 horas Abraço Calma 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 Só querendo avisar rapaziada Que eu vou fazer isso junto com a Loreza Duvido Sério? Eu acho que eu vou mano Eu já tô com sono mano É sexta-feira tá ligado Eu vou acordar sábado de manhã Eu quero testar isso aí Tá ligado Porque eu sinto que eu vou conseguir mano Duvido Na moral Fecha então No vídeo Se eu acordar amanhã E você não tiver lá pra gravar Quando você tiver lá embaixo tomando café Eu vou tá lá Fé em Deus Boa noite Fecha aqui a câmera então Vejo vocês amanhã Valeu Caraca Olha quem desceu Olha quem desceu Mostra o celular Mostra o celular Inacreditável Moleque Fato quase duro Resfumando Por pouco Fato quase duro Agora tá na melhor parte da manhã Que a gente tomar o café Hoje a gente foi um pouquinho mais demorado Porque temos companhia Então agora são 5h45 da manhã E o café tá pronto Café pronto O ovo com pão tá pronto E agora eu vou comer E ler a Bíblia É assim que eu começo o meu dia Eu leio 5 capítulos da Bíblia Eu e a minha namorada A gente acorda 5 da manhã Então quando eu acordo Eu já mando mensagem pra ela Agora eu ia falar Mô tô indo começar a ler E fiz o café da manhã Fiz o cafezinho Agora eu vou comer E vou lendo a Bíblia 5 capítulos pra começar o dia bem Porque eu acredito que O seu espírito tem que começar bem O seu espírito governa Sobre a sua alma E sobre o seu corpo Então se você não colocou O seu espírito pra governar Você já começou perdendo o dia Já começou perdendo Ainda tá de noite lá fora Deixa eu mostrar pra vocês Ainda tá escuro Mas daqui a pouco O sol já aparece Acabei agora De ler a Bíblia São 6h50 da manhã O Lucas também tá terminando De ler o livro ali dele E o sol já Tá aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês lá fora Bom dia Bom dia mundo Nesse meio termo de uma hora O Lucas ele ligou pra minha avó Pra minha tia A gente trocou uma ideia com ela Né Conversei com ela Então meio que comeu um pouco do tempo Mas normalmente Eu demoro 30, 40 minutos Pra ler a Bíblia Sobra mais 40 minutos Pra poder o sol começar a nascer E ficar claro Então nesse tempo Normalmente eu leio a Bíblia E eu também aproveito Pra fazer um dever da faculdade Fazer alguma coisa Tipo Que eu precise fazer no dia Sabe Eu já coloco algumas coisas no dia Adianto dever da faculdade Adianto alguma coisa do trabalho Escrevo Não sei Depende Depende muito do dia Dá pra fazer duas coisas E não só ler a Bíblia Dá pra você ler um livro Você lê a Bíblia Depois você começa a ler um livro Sei lá Dá pra fazer várias coisas Eu tô até com Um segundo livro aqui ó Caso desse tempo E aqui também tá o computador Pra fazer o dever da faculdade Mas ainda é 6h50 Dá pra fazer isso daqui a pouco Só que agora Eu gosto de ir lá pra fora Pegar um limão E fazer uma limonada O segredo é você Ficar quieto Por 15 minutos Tomando esse aqui devagarzinho E vendo Ouvindo os pássaros cantando Mano Eu juro Eles fazem muito barulho Essa hora da manhã Eles fazem Tá todo mundo acordado É gostoso Você não ouve isso Meio dia E outra coisa Também muito importante É que você Tá acordando Junto com os pássaros Você acordou primeiro Que os pássaros Primeiro que o próprio sol Antes dele aparecer Então Você tá dominando Sobre o seu dia Esse é o melhor sentimento Terminamos a limonada E agora tá na hora De fazer O que aquelas pessoas ali Tão fazendo Um exercício E aí depois De tomar um banho Agora são exatamente 7h26 da manhã E o dia Mal começou Não, mano, tá bonito, velho Você não tava preparado, né? Não, mano Não tava preparado, não E você também não tava preparado pra esse take, né? Você tá filmando? Tô Mentira! Tô? Peraí então Ah, valeu